Vamos de Série C agora? Porque o ABC é finalista da terceira divisão do Brasileiro e pela segunda vez, viu? O Alvinegro enfrentou o Figueirense lá em Santa Catarina, você vai ver imagens aí na sua tela. O jogo foi no sábado, o ABC garantiu a vaga na decisão da terceirona ao terminar em primeiro do grupo no quadrangular da Série C. Em campo, lá no Orlando Scarpelli, apenas tentativas. E a partida contra o time catarinense ficou no 0x0. E o técnico Fernando Marchiori até aproveitou ali o jogo para poupar alguns jogadores. Felipinho, Fábio Lima, o Alisson, Elton Reis e o Ícaro nem jogaram nessa partida aí. A estratégia, no caso, foi não levar gol. O Alvinegro terminou a primeira fase com 12 pontos e é finalista da Série C.